Chega de querer ter certeza, quando não sabemos nem mesmo se vamos acordar. Não quero mais sonhar com a chegada. Preciso viver cada passo, saborear o caminho e sentir minha respiração. Sei que o meu corpo logo vai apresentar defeitos, por isso quero comemorar cada batida do meu coração. Não posso mais perder tempo com brigas antigas. Já conquistei a liberdade, agora preciso vivê-la. Chega de lágrimas de dor, quero chorar de alegria e comemorar cada conquista. Beijos, abraços, sentimentos verdadeiros e olhares sinceros são troféus guardados na alma. Talvez esteja descobrindo tarde demais o verdadeiro sentido da vida. No entanto, posso melhorar o que me resta. Hoje percebo que meus inimigos roubaram o bem mais precioso que eu sempre tive, o meu tempo. Não quero mais atravessadores nos meus pensamentos. Demorou, mas sei exatamente o que precisa ser feito. Eu fiquei na estação esperando um trem que nunca veio. Esperei por muito tempo respostas que não existem. No deserto da vida acreditei em miragens perfeitas e envelheci conversando com fantasmas. Minha alma está perdida e precisa encontrar-me, mas eu ainda não sei aonde estou. Tracei diversos rumos, mas ainda não fiz o movimento certo em busca dos meus sonhos. Através de apostas em pessoas erradas, eu conheci a desilusão. Fiquei cego com projetos que mereciam críticas e me calei quando todos queriam ouvir a minha voz. As lágrimas provocam alívio. Todavia não resolvem os problemas. Quanto mais tempo ficarmos no chão, mais difícil será o recomeço. Viva o doméstico, viva o doméstico, viva o doméstico. Legenda por Sônia Ruberti